O primeiro trailer do GTA VI foi liberado e bateu recordes atrás de recordes, chegando até mesmo a desbancar o vídeo do Mr. Beast como o mais visualizado em 24 horas e até sendo parabenizado pelo Guinness Book. Existiram ali algumas polêmicas, como falas misóginas pelo fato da Lúcia ser uma protagonista, comentários racistas em torno dos NPCs e enfim. A grande verdade é que a Rockstar Games conseguiu entregar o que todo mundo estava esperando, só que... Existem três pontos desse primeiro trailer que mostram o grande diferencial do GTA VI e sério. Esse vídeo vai explodir a cabeça de vocês. E o primeiro trailer do GTA VI deu o que falar, hein família? O trailer simplesmente parou o mundo e literalmente todos os famosos e conversas envolviam o tópico GTA VI. Desde diversos estúdios replicando o mesmo formato de anúncio que o GTA VI, matéria no jornal falando a respeito desse trailer, até com o fato da Rockstar ter o mesmo número de visualizações que o trailer do GTA V fez em uma década, com apenas 40 horas de postagem, cara, isso daqui é insano. O GTA VI está mudando tantas vidas que teve até um cara que postou que vai deixar de fumar para conseguir se preservar até o lançamento do GTA VI, porque ele precisa estar saudável para conseguir aproveitar essa maravilha. A franquia GTA sempre foi um sucesso pelo mundo todo, mas essa última década com o sucesso do GTA Online a franquia foi levada para um nível completamente novo, tanto que o GTA V entregou um modo online simples de começo e acabou se tornando um produto à parte do GTA V nesses últimos anos, porque ele foi maior do que a própria Rockstar e a Take-Two esperava. Até por isso que a gente sofre tanto por essa falta de servidores otimizados no GTA Online. A Rockstar não esperava por esse sucesso todo que o game fez. E esse sucesso fez todo mundo falar do GTA V, e agora, com o hype do GTA VI, a gente vê pelos números que a parada vai ser muito maior em todos os sentidos. Só que existem três pontos que eu queria separar para a gente conversar, como mapa, customização e história, que são os principais destaques desse trailer na minha opinião. Falando de mapa primeiro, foi confirmado que a gente já sabia que o jogo vai se passar em Vice City, claro, numa versão muito maior e mais detalhada daquela da versão 3D que a gente jogava lá no Playstation, e a Rockstar confirmou que o estado principal desse jogo vai ser Leônida, que é uma sátira ali para a Flórida. E esse primeiro trailer, ele surpreendeu tanto pela qualidade gráfica, que teve até gente que comparou os elementos do trailer com a vida real. E aquele primeiro take da praia com os prédios parece mais real no GTA VI do que na vida real mesmo. Além do mais, como vocês já devem saber no vídeo que a gente comentou dos 42 mistérios postados aqui no canal, a Rockstar recriou personalidades como Coringa de Miami, e até acontecimentos como Jacaré invadindo loja de conveniência, mulheres dançando em cima do carro, malandro correndo da polícia, o véinho regando pelado o jardim, enfim. Tanto que esse cara aí que ele é dominado como Coringa de Miami, ele tá querendo processar a Rockstar Game em 1 ou 2 milhões de dólares por terem colocado ele no jogo sem a permissão dele. Mas a gente sabe que isso não vai dar em nada, porque a Rockstar é rei nisso de colocar conteúdo dentro do jogo sem levar processo, porque eles recriam meio que de uma forma 99% fiel à realidade. E isso só mostra como a Rockstar Game sempre foi muito cuidadosa com os pequenos detalhes. Até ao adicionar um carro de DLC no GTA Online, se ele fosse o mesmo modelo de alguma produção famosa, eles adicionavam uma estampa parecida pra você recriar o carro dentro do jogo também, velho. E como a gente viu, eles recriaram Miami praticamente de forma idêntica ao que é na vida real. E se já tinha gente que viajava pra Los Angeles e reconhecia pontos turísticos por conta de Los Santos, graças a esse novo processamento do GTA 6 vai ser como se a gente estivesse viajando e conhecendo Miami de fato. E isso daqui é muito insano. E de acordo com os vazamentos, o mapa do GTA 6 deve ser duas vezes maior que o mapa do GTA 5, que de primeiro momento pode chocar, mas não tanto assim. Porém, vale lembrar que também existe aquela informação que o filho do chefe de desenvolvimento da Rockstar Games vazou há algum tempo, que essa Vice City deve ter 70% de todas as propriedades acessíveis. Então se você parar pra pensar que todos aqueles prédios e casas que aparecem com interiores modelados no trailer vão ser acessíveis, que a gente vai poder entrar e talvez até roubar os NPCs dentro de casa, isso torna o mapa do GTA 6 3, 4 vezes maior do que Los Santos. Sem contar que tá sendo muito discutido algumas artimanhas que a Rockstar Games usou nesse primeiro trailer. Como usar algumas configurações gráficas pra deixar o game mais bonito no trailer, a mecânica de parallax que simula interiores ao invés daquela textura feia que a gente tem no mapa do GTA 5, inclusive é bem legal o funcionamento desse parallax. Ele simula o interior 3D e com uma feature chamada Cube Map, ele forma uma imagem simples em um item 3D que muda baseado na perspectiva do jogador. Tanto que isso acontece no jogo do Homem-Aranha e o resultado é fenomenal, e aqui a gente tá falando de algo ainda maior do que já é sensacional. Mas um dos ex-desenvolvedores da Rockstar que trabalhou no GTA 5 e no Red Dead Redemption 2, ele confirmou que aquilo que tá no trailer são imagens tiradas de dentro do jogo mesmo. E se a gente for pensar que aquilo que a gente viu no trailer não é nem a versão final ainda, rapaziada, que doideira. O GTA 6 já mudou bastante daqueles vídeos vazados de 2022 pra cá, e imagina como ele não pode aparecer pra gente até 2025. Outra informação que foi vazada é que, como vocês sabem, no GTA 5 a gente só tem uma cidade principal, que é Los Santos. Blaine Country como sub-cidade, talvez até Paleto Bay também dá pra colocar nessa conta. Pois bem, de acordo com as informações, o mapa do GTA 6 vai conter 3 cidades grandes e 4 sub-cidades. Esse mapa aí que vocês estão vendo não é o mapa final, tá? É um mapa feito aí por fã, e esse daqui é o mapa real, que ele é feito baseado nos vazamentos que já rolaram até agora. Então só pra gente ter uma visão mais espacial e conseguir sonhar um pouco melhor, vamos ver esse primeiro mapa. Nessa versão é como se fossem 3 Los Santos e 4 Blaine Country em um só mapa, imagina isso, filho. Sem contar que graças ao processamento dos consoles de nova geração e do PC também, a Rockstar Games conseguiu criar um universo muito mais denso, repleto de NPCs e regiões super lotadas. NPCs de diferentes tamanhos com fatuagens, etnias e cabelos diferentes, inclusive, pô, mecânica de cabelo tá insana. NPCs gravando trends por TikTok, como nesse caso da galera gravando um clipe na quebrada. Pô, fala sério, tem até NPC queimado do sol nesse trailer. A Rockstar conseguiu criar ruas lotadas de veículos, mares movimentados e céus com aeronaves a todo momento, e replicar aquele caos e super lotação que existe em Miami e no mundo todo, na verdade. Inclusive, existe até uma curiosidade a respeito do GTA San Andreas, que devido ao hardware do PS2 na época, só davam pra ser carregados 7 ou 9 modelos de carros ao mesmo tempo. Por isso, quando você pegava um carro que era extremamente raro, começava a aparecer só ele na rua, porque só podia aparecer um número limitado de diferentes modelos pelo mapa, e agora no GTA 6 isso não acontece mais. Então imagina um mapa com não só uma, mas diversas boates. Não só um, mas diversos cassinos e hospitais espalhados por todo o mapa. Pode ser meio cedo pra falar, mas eu tô crente que a Rockstar Games vai conseguir provar que tem como tornar o perfeito ainda mais perfeito. Sem contar que Vice City pode recriar os parques da Universal, cara, isso daqui vai ser absurdo. Falando de customização, esse daqui é um tópico que eu me amarro. Eu sempre adorei jogos de corrida porque eu adorava andar com os carros e customizar eles de diferentes formas, e o GTA 5 entregou uma revolução em 2013 com o sistema de tuning que a gente tem hoje. Muito desse feito se dá porque os principais jogos de corrida hoje eles não investem mais tanto em customização extrema, como a gente tinha no Need for Speed Underground 2 ou no Midnight Club Los Angeles também, por exemplo. E durante essa última década com as DLCs que o GTA recebeu, a Rockstar provou que eles conseguem sim entregar formas de criar uma customização extrema. Desde carros lowriders e suspensão hidráulica na Benes, com carros apocalípticos na arena que até permitiam personalizar os faróis do carro, e esses detalhes vão até mesmo ao fato de você poder construir um carro donk, que são aqueles carros com aros gigantescos, que inclusive a gente vê bastante no trailer do GTA 6. Além disso, com as atualizações tinha como você forrar a porta do carro e a traseira com som intenso, remover para-choque, mudar a cambagem do carro e muito mais. Se a gente lembrar que a Rockstar já conseguiu entregar tudo isso que a gente tem hoje num jogo feito pra Xbox 360 e Playstation 3, cara, imagino que eles não conseguem entregar hoje com o hardware que a gente tem. Miami mesmo é super conhecida por ter carros caros e exóticos de ricos que vivem em embaladas e boates, e principalmente por carros customizados ao extremo, papo de donk com aro 26 pra cima no sedã, até porta-abrindo estilo gaivota e customizações bizarras. E se a gente já viu que a Rockstar Games consegue recriar, eles vão fazer muito melhor no GTA 6, compare esse donk do GTA 5 com esse que aparece no trailer do GTA 6. Tem nem comparação, desculpa. Além do mais, esse primeiro trailer já entregou que teremos customizações de para-choque, ajustar o aro, né, o tamanho da roda ali do seu carro, as pinturas terão diferenças notáveis como o perolado realmente brilhando muito mais na luz do sol, aplicar som pelo carro inteiro, colocar o seu arroba do Instagram na janela do carro, alterar as lanternas que agora são 3D e não só mais uma textura opaca nos carros, repara nesse trecho do trailer que aparece meio que um senso de profundidade ali na lanterna do carro, elas tem profundidade e reflexos aplicados agora, então a Rockstar deve investir mexer nisso também, além da gente poder adicionar luzes na área interna e isso não para por aqui. A Rockstar melhorou bastante a personalização de motos também, que era meio limitada em alguns momentos do GTA 5, e de acordo com os vazamentos que rolaram no ano passado também, vão existir configurações para você mexer no encosto do banco do seu carro, alterar a altura e profundidade do volante, abrir ou fechar a porta-luvas e tudo isso que existe na realidade. O que faz muito sentido, já que o GTA 5 tinha interiores bem pouco variados e bem limitados entre os carros, então isso justifica bastante o porquê da Rockstar estar investindo em interiores mais realistas, já que a gente está falando de um jogo de duas gerações depois do GTA 5, né? Eu ainda acredito que a Rockstar Games não vai parar por aqui, a gente deve estar falando de papo de poder customizar até o cluster, né, ali o painel do carro, te permitindo adicionar um mapa interativo no painel como existe em alguns carros hoje de luxo, mudar a forma como a porta do carro abre, adicionar teto solar, alterar a costura e o acabamento dos carros, fazer com que as pinturas foscas realmente sejam foscas, pra quem acha que isso daqui é pedir demais e não pode acontecer, repara num trecho do trailer. Até no estofado da porta afundado pelo pé do NPC, a Rockstar Games adicionou. O GTA 5 foi o primeiro jogo da franquia a explorar essa mecânica de primeira pessoa e já chegou com os dois pés na porta, com certeza a Rockstar Games vai investir muito mais nisso. Não é à toa que as poças d'águas e até os espelhos dos carros estão funcionando agora no GTA 6 com muito mais realismo. E por fim, o terceiro ponto que é a grande diferença do GTA 6 é a história. Quão diferente vai ser depois de muito tempo poder jogar e entender o mundo e tomar decisões no ponto de vista de uma mulher? Não só isso, que faz companhia pro namorado criminoso dela também. Existem algumas especulações que aquela tornozeleira da Lúcia na arte principal do jogo, ela seja uma forma do game limitar o nosso acesso ao mapa no começo da campanha e isso faz muito sentido. Mas eu tô bem animado pra ver como que vai funcionar a dinâmica desse casal. A única certeza por enquanto que a gente tem é que a Lúcia foi presa. Será que o prólogo não pode ser a gente entrando em um crime com o Jason, a Lúcia sendo presa e o Jason escapando? Isso justificaria o porquê do Jason sempre aparecer mais retraído que a Lúcia no trailer. Claro, ele apareceu em três takes do trailer, não tem como afirmar muita coisa. Mas tem alguma coisa aí no meio, tanto na cena do carro lá perto da arena, quanto na piscina, porque sim, todas essas personagens são a Lúcia e parece diferente por conta do cabelo e da maquiagem, mas isso só confirma a questão de mudança corporal que a gente vai ter no GTA 6 e como a Rockstar Games também investiu em físicas de cabelo e em maquiagens pra Lúcia também. Inclusive, será que tem missão secundária na academia voltando por aí? Como existia, por exemplo, no GTA San Andreas, ver se a Rockstar Games também vai fazer piada com aquecimento global, a questão do cancelamento e a força que a internet tem hoje? Será que a gente vai conseguir comprar roupas pela internet e receber isso dentro da nossa casa? Ou concessionárias de carros, igual tinha no GTA 4, que era insano? Pô, você tá maluco. Pegar lá um carro do segundo andar e sair voando ali pela varanda, isso tem que voltar. Eu só espero que a Rockstar não entregue aquele estereótipo de sempre ter um traidor no final da campanha. Porque no GTA 4 a gente mata o Bruce no final da campanha, no GTA 5 a gente pode matar o Michael ou o Trevor, que são finais não canônicos, mas enfim. No Red Dead Redemption 2 o Arthur morre. Pô, Rockstar, não faz a gente ter que escolher entre o Jason ou a Lúcia, porque senão daí é maldade, viu? Esse primeiro trailer, ele foi mais um panorama geral do universo que tá sendo construído por trás do GTA 6, que inclusive justifica porque ele deve chegar em 2025. Imagina corrigir o tanto de bug que deve ter no mapa desse. Porém, o segundo trailer, se for seguir aquele padrão Rockstar de C, ele deve ser lançado no segundo semestre de 2024, ali entre julho e dezembro. E esse segundo trailer, ele deve ser mais voltado à história, mostrando a relação dos protagonistas, explicando melhor os personagens secundários, mostrando mecânicas de armas que podem ser mais customizáveis, assim como os últimos Call of Duty têm entregado, ou até mesmo mostrar como vai ser o formato das missões do modo história, como que vai funcionar os golpes, e até mesmo se as habilidades especiais vão retornar, como existia no GTA 5 também. Eu particularmente já tô louco por mais informações desse jogo, liberar o primeiro trailer só disparou ainda mais a minha ansiedade, e eu tô bem animado principalmente pro GTA Online. Eu sei que você está comprando, mas você não estava pronto. O GTA 4 já tinha um modo online bem peladinho na época, e o GTA 5 foi lançado na mesma pegada, com pouquíssimas atividades e missões pra fazer no modo online. E quando a Rockstar Games percebeu que o modo online do GTA 5 era um sucesso, foi atualização atrás de atualização. Chegando até mesmo ao ponto de cancelar a DLC do modo história, e repartir esse conteúdo e entregar em DLCs pro modo online. Até hoje o GTA Online continua recebendo atualizações e updates, e no GTA 6, como que isso daqui vai melhorar? Até hoje o GTA Online continua recebendo atualizações e updates, inclusive essa semana mesmo que vai chegar um esquema novo de ferro velho. E no GTA 6, como que isso daqui vai melhorar? Será que pode estar vindo um crossplayzinho pra galera do Playstation e do Xbox poderem jogar juntas, finalmente? A gente já sabe que a Rockstar Games planeja adicionar mais cidades no mapa do GTA 6 após o lançamento com futuras atualizações. Será que essas cidades novas podem também chegar dentro do GTA 6 online? Porque se for que nem o GTA 5 que recebeu uma ideia inteira e não pode ser acessada no modo livre, aí é sacanagem, né? Vamos combinar. Infelizmente a Rockstar sempre teve problema em otimizar a versão do PC dos seus jogos, e dessa vez não vai ser diferente. É meio triste saber que o GTA 6 vai chegar apenas nos consoles de nova geração no seu lançamento, mas por um lado quem fica muito feliz com isso é a Sony e Microsoft que vai vender bastante console. Eu como sou do PC tô até cogitando já comprar um console de nova geração porque não vai dar pra esperar. A Rockstar Games sempre entrega bons produtos porque ela vai na contramão de tudo que a indústria faz. Enquanto tem publisher que lança 6 jogos por ano, a Rockstar Games lança 2 jogos por década. Eles são muito caprichosos e isso faz total diferença no final do dia. Mas já me conta aí, você tem um console de nova geração já no seu setup? Você tá planejando comprar um PS5 ou um Xbox Series X ou S pra jogar o GTA 6 na nova geração? Comenta aí abaixo e também deixa suas impressões porque o GTA 6 é um jogo que vai dar cada vez mais o que falar. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui porém pega o partido com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer. Eu me chamo Gabriel Serqueiro e esse foi mais um vídeo completo do canal que saiu pra vocês. Espero muito pra eu estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.